Acabei de finalizar um vídeo aqui onde eu falei que o meu editor de vídeo para vídeos longos é o DaVinci Resolve. Agora eu vou falar para vocês qual que é o aplicativo que eu utilizo para edição de vídeo short ou no formato vertical. Que aí se encaixa nos Reels do Instagram, se encaixa aí também para quem utiliza, eu não utilizo o TikTok, entre outras coisas, né? E até mesmo os shorts do YouTube. Nesse caso, eu vou só falar um pouquinho do meu workflow, eu utilizo aqui botões que já são pré-configurados, né? Para edição de vídeo, etc. Que nem eu mostrei lá no meu vídeo de vídeo longo, né? De editor de vídeo longo. Música, eu acabo baixando lá do YouTube Studio mesmo. E aí basicamente eu utilizo esse material para fazer as edições. E o aplicativo que eu utilizo é o CapCut. Então o CapCut ele já está disponível, inclusive é mais uma versão aqui disponível para download. Eu não vou fazer esse download agora, mas depois a gente acaba fazendo. Nesse caso, eu utilizo ele para todos os vídeos que são no formato shorts aqui do canal. Eu utilizo ele para editar, que eu gosto muito. Então, por exemplo, aqui ó, esse vídeo aqui. A gente fez totalmente nele. Olá, seja bem-vindo ao Zap Fácil. Super fácil, ele renderiza também em 4K, renderiza verticalmente. E o que eu acho muito interessante do CapCut e por que eu utilizo ele, são as transições, os efeitos que ele tem. São efeitos assim bem para chamar a atenção realmente do usuário. Que é o que a gente quer, né? Quando a gente faz shorts, quando a gente faz esse tipo de vídeo. Então, basicamente, é esse o aplicativo que eu utilizo aqui nas minhas edições diárias. Inclusive, aqui no canal, eu vou trazer um curso completo de edição de vídeo no CapCut e no DaVinci Resolve. E aí, muitas aulas vão ser exclusivas para quem é membro aqui do canal. Então, considere se tornar membro do canal para ir acompanhando esses vídeos que a gente vai trazer. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, né? Para mostrar para vocês aqui realmente qual que é o aplicativo que eu utilizo. Muitas vezes vocês me perguntam, né? Ô Vinícius, ô analista, qual que é o aplicativo que você utiliza no dia a dia para editar isso, para editar aquilo? E o interessante do CapCut, especificamente, é que a gente consegue utilizar ele também no celular, tá? Eu não utilizo, eu utilizo sempre aqui no MacBook, né? Eu acho até mais fácil de editar pelo MacBook, mas ele também tem disponível no celular. No caso do DaVinci Resolve, eu até não comentei isso lá no vídeo dele. Mas vou comentar aqui agora. No caso do DaVinci Resolve, já está disponível para iPad, para alguns iPads. E vai para celular lá, para iPhone, no caso, não está disponível ainda. Mas quem sabe aí futuramente a Blackmagic traz aí também o DaVinci Resolve para iPhone, etc. Seria muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima.